Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, o filme A Passar na Sessão da Atarde Karate Kid, A Hora da Verdade. Esse é um filme muito bom, A Passar na Sessão da Atarde é o primeiro filme. O jovem Daniel deseja aprender Karate para vingar de seus inimigos, mas Miyagi é seu mentor. Ele aprende que o Karate não é apenas uma luta, sim, e sim o caminho para o domínio de si mesmo, da mente e do corpo. Karate Kid, A Hora da Verdade é um filme de ação e drama, é um filme de 1984. Esse filme teve continuações, teve Karate Kid 2, A Hora da Verdade, Karate Kid de 2010, teve Copa de Passar na Sessão, Karate Kid 3, O Desafio, e Karate Kid 4, A Nova Aventura. Teve vários filmes, teve 4 filmes e tem uma série também, Cobra Kai. E foi uma série muito boa que está na Netflix, com o Karate Kid, eu assisti, top demais, muito top. Karate Kid, A Hora da Verdade é um filme de Asma Sai, tem drama e tem romance, e é um filme de 1984. É um filme muito bom, o nome do filme, no país de Portugal, é o momento da verdade, é o nome do filme, no país de Portugal. Esse é um filme muito bom, que vai passar na Sessão da Tarde, teve o Daniel San. O filme teve uma crítica ótima, de 90%, um site rotamatório, um site crítica de 90%. O filme teve um orçamento de, contou com um orçamento de, gastou para fazer um filme de 8 milhões, o filme arrecadou 90 milhões. Boa arrecadação para o filme, Karate Kid, A Hora da Verdade. O filme foi indicado ao Oscar, pelo melhor ator conjuvante, Patti Mota, foi indicado como ator conjuvante ao Oscar. Melhor ator conjuvante em cinema, ao prêmio Globo de Ouro, foi indicado ao Papi Morita. Melhor filme, família de drama, Karate Kid, venceu o Ion Artes Awards. Melhor jovem ator conjuvante em musical de comédia e aventura ou drama, Elizabeth Chuan, venceu. E foi o melhor jovem conjuvante em musical de comédia e aventura ou drama, William Zabikar, foi indicado. O filme foi indicado a prêmios, venceu o prêmio e foi indicado a prêmios. No Brasil, o filme foi lançado dia 28 de setembro de 1984, foi lançado no Brasil, Karate Kid, A Hora da Verdade. E o filme foi lançado dia 25 de outubro, não, 22 de outubro, junho de 1984, nos Estados Unidos. É um filme muito bom, que eu passei na sessão da tarde. Você gostou da notícia, da informação, curte aí, assiste esse filme várias vezes, inscreva no canal e te abro também, foi um filme sério, inscreva no canal.